Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, no final dessa noite de segunda-feira, estava tentando lembrar a data certinho, mas no final dessa noite de segunda-feira, o influencer blogueiro atleticano Fred Augusto, muito bem informado sobre as notícias do Galo, ele acabou trazendo a informação que o Atlético seria um dos clubes interessados no zagueiro Gemerson, no zagueiro revelado pelo Galo, passou pelo futebol europeu há algum tempo no Mônaco, seleção brasileira e tudo mais, e que está de saída do Galo, só que o Atlético, não sei se ele chegou tarde, mas pelo que eu pude apurar, o Gemerson está certo com o Grêmio. O Grêmio vai pagar um salário, inclusive, maior do que o teto do Atlético, para que possa poder contar com o Gemerson, a gente sabe que o Grêmio está reformulando ali o setor, inclusive o Grêmio era um dos interessados no zagueiro Pedro Henrique, que acabou optando ir para o Bragantino. Pedro Henrique atrapalha a gente até quando ele não está mais no cap, né? Se ele tivesse ido para o Grêmio, o Grêmio não ia no Gemerson, a gente poderia contratar o jogador. Mas a questão não é essa. Beleza, o Atlético não vai contar com o Gemerson, o Atlético não vai ter o Gemerson, mas eu acho que a busca pelo Gemerson, podemos dizer assim, ela é importante no seguinte aspecto. O Atlético precisa de zagueiro. O Atlético tem a zaga como uma prioridade. E o Atlético tem a zaga como uma prioridade desde a chegada do técnico Kuka. Eu posso gravar para vocês aqui com toda a tranquilidade do mundo. O técnico Kuka pediu os zagueiros para o Atlético antes dele chegar no clube. Para vocês terem ideia como é realmente uma das prioridades do treinador. Como é realmente uma das maiores vontades ali que o Kuka tem de reforçar o setor, porque entende que o Atlético vai competir muito a partir da sua defesa. E é o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. O Atlético compete muito pelo desempenho da defesa. São quatro vitórias, quatro vitórias sem tomar gol. É um empate e uma derrota, um empate e uma derrota tomando gol. Então assim, que é estatística mais clara do que essa. E assim, a gente sabe que a gente está com o setor muito, 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 muito contadinho. São nesse momento quatro zagueiros contando com o Marcão. E é aquilo, a qualquer momento a gente pode perder um zagueiro por suspensão. A qualquer momento a gente pode perder um zagueiro por lesão, como foi a situação do Thiago Heleno. E a gente vai ficar vulnerável ali para uma temporada que vai exigir muito, ainda mais a partir dessa paralisação. Que a gente vai ter mais jogos para botar em dia. O Atlético não joga nem na Copa do Brasil. O Atlético, se duvidar, foi o time que teve mais jogos adiados. Foram três, Criciúma, Fortaleza e Ipiranga. Então a gente está falando de um Atlético que vai ter uma temporada muito doida. Então precisa reforçar a zaga. Precisa trazer zagueiro mais experiente. Eu acho que a gente tem três zagueiros jovens de uma capacidade grandiosa de serem grandes zagueiros. Eu acho que o Kaique faz uma temporada surpreendente. Precisa de um acerto ou outro, mas faz uma temporada muito boa. Volto a dizer para mim, um dos melhores zagueiros do Brasil nesse momento. É um zagueiro muito firme, com vantagens físicas muito claras. Muito bom na bola aérea. O Matheus Gamarra, para mim, é outro zagueiraço. É um jogador que eu acho que, muito em breve, vai assumir a zaga do Atlético como esse líder técnico. Até na frente do Kaique Rocha. Acho que o Gamarra é um zagueiro melhor do que o Kaique Rocha. Sabe? Acho mais pronto. Acho com uma personalidade melhor. Acho mais técnico. Boa capacidade de passe. Boa capacidade de construção. Recentemente participou de alguns gols. Gol contra o Juventude. Gol contra o Vasco. Tiveram todas as participações do Gamarra. E você ainda tem o Marcão. Que é um prospecto da base do clube. Que eu acho que o Atlético não pode deixar de confiar na base do clube. Então, ter o Marcão ali, acho que representa muito. Para tudo que o Atlético precisa. Mas para tudo que o Atlético precisa na questão de continuar revelando. Continuar projetando jogadores. O grande ponto é. Eu acho que esses jogos que a gente vem tendo sem o Thiago Eliano. Volto a dizer. Acho que fica muito claro que falta experiência. Acho que fica muito claro que falta mais casca. São zagueiros bons. São zagueiros do futuro. São zagueiros que eu tenho certeza que vão ter uma história muito legal com a camisa do Atlético. Mas quando a gente fala de um Thiago Eliano. E quando a gente naturalmente fala de um Jamerson. A gente fala de zagueiros, cara. Que sabem os atalhos do campo. E às vezes saber os atalhos do campo pode parecer um termo meio bobo. Mas é por aí. São zagueiros que, por exemplo, dificilmente vão cometer os erros que o Kaique cometeu contra Palmeiras e Danube. Deixar a bola que caça sobre eles. Porque o posicionamento ali é melhor. Porque a experiência é maior. E assim. Você tem ali num setor importante. Para os seus resultados acontecerem. Os jogadores com capacidade de influenciar em jogos grandes. O Jamerson já passou por muita coisa com a camisa do Galo. O Jamerson já ganhou tudo com a camisa do Galo. Sabe? Seria um reforço gigantesco. O Thiago, cara. Ganhou tudo com a camisa do Atlético. Então eu acho que o Atlético deveria ir atrás dos zagueiros desse perfil. Com bagagem. Com histórico. Com experiência. Com bom posicionamento. Eu acho que é a partir disso que a gente vai ter ali uma zaga firme o suficiente para ter esse setor como um setor protagonista. Uma zaga firme o suficiente para ter esse setor como um setor que o Tecnico Cook ele entende que vai nos ajudar a brigar pelo que a gente quer. Que querendo ou não são títulos. Tem uns que acreditam mais. Tem uns que acreditam menos. Mas no final das contas é a missão do Atlético. E tem outro detalhe que eu acho muito importante que é. Eu acho que o Atlético é time para jogar com três zagueiros. Pode parecer bobeira. Mas, cara, nada me tira da cabeça. Porque quando você tem laterais como Fernando Esquivel pela esquerda, Godoy Madson pela direita. Laterais com uma capacidade com cacoete ofensivo absurdo. São peças ali que eu tenho certeza que podem influenciar bastante, cara. Influenciar bastante na fase ofensiva. Então esses jogadores têm que ter liberdade para atacar. Imagina você ter Gemerson, Kaique e Thiago na zaga. Liberando Esquivel, liberando Godoy. Aí você ter no meio campo Eric Fernandes, Apelica, Anobi e Pabu. Porra, é um timaço, pô. É um timaço. E acho que quanto mais você ter, quanto mais você tiver esses laterais impactando, mais o Atlético cresce ofensivamente. Então olha como a defesa pode influenciar diretamente na fase ofensiva do Atlético. É uma pena que aparentemente a gente chegou tarde pelo Gemerson, mas eu volto a dizer que eu acho que o maior ganho tático que o Atlético pode ter nessa janela de meio do ano é tendo a possibilidade de jogar com mais zagueiros. E, cara, assim, a gente vê as tendências do futebol mundial, pega os principais times. Leverkusen com três zagueiros, City na maioria das vezes com quatro zagueiros. Um zagueiro de volante, dois zagueiros de laterais, Arsenal na maioria das vezes com quatro zagueiros. Você ter essa sustentação defensiva hoje te garante muita coisa. Nem que seja, ah, o Gamarra de falso lateral esquerdo com liberdade para o Esquivel. Pô, o Esquivel, quando chega a frente, cara, eu volto a dizer, a gente tá falando de um dos jogadores com o maior expected assist, ou seja, com a maior capacidade de criar a chance do campeonato brasileiro, porra. Assim, tá entre os dez melhores. Entre os quinze melhores a gente tem três, da Pelle, Esquivel e Fernandinho. Então, assim, o Esquivel precisa de liberdade, o Godói precisa de liberdade, precisa voar. É um Atlético que eu acredito que ganharia muito tendo mais opções na zaga e, óbvio, até pensando no próprio setor como um todo, sabe? Tamo junto. É nóis, rapaziada, eu quero saber de vocês. Já foram, né, até hoje, usar o código três pontos? Ah, não, não foram, não. Então, vou ficar puto com vocês, hein. Tchau, tchau. 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 Tchau.